Eu vou te fazer uma pergunta. Como criar um hábito do investidor? Opa, eu sou Fábio Oliveira e esse é o InsiderCast. Eu te faço outra pergunta. Será que é possível fazer do investimento uma renda fixa, já pensando na aposentadoria? Para responder essas perguntas e outras, a gente trouxe aqui o Daniel Miari. O Daniel Miari é cofundador da Inco Investimentos, uma plataforma de investimentos coletivos. Ficou curioso? Vamos aprender um pouquinho aqui com o Daniel. Daniel, seja muito bem-vindo à nossa nave InsiderCast. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é nosso. Eu já vou fazer a primeira pergunta para você. Todo investimento, todo investidor que a gente conversa tem alegrias. E eu queria saber qual que é a sua alegria no mundo dos investimentos? O que te faz investir cada vez mais e pensar no seu futuro? Legal, Fábio. Excelente pergunta. A gente gosta de falar muito aqui na Inco que investir hoje, a pessoa tem que entender muito bem quais são os objetivos dela. Investimentos têm diversos objetivos. E para mim, por exemplo, o objetivo de investimento é realmente o futuro. Com investimento, gente, a gente consegue transformar as coisas. A gente consegue realmente melhorar o nosso futuro. Então, a minha alegria no investimento é realmente fazer planejamento. Eu consegui ver, por exemplo, eu estou poupando, que eu estou tendo bons hábitos, e que no futuro eu vou ser recompensado por isso. A gente não tem... Muitas pessoas não têm muita noção do impacto que você vai ter no seu futuro fazendo bons investimentos. Aquele R$1.000, R$2.000, R$500, o que você consegue poupar todo mês. Quando você faz esse investimento, isso no futuro vai dar uma diferença muito grande. Os juros compostos são uma das maiores maravilhas do mundo. Quando você coloca isso em longo prazo, você consegue ter excelentes retornos. E isso que realmente me motiva a investir, o pensamento do futuro. Daniel, a gente não está sozinho nesse papo. Vou trazer aqui para a roda dois outros grandes investidores. A primeira delas é a Bá Rodrigues, a menina de São Vicente. E aí, Bá, guardando muito dinheiro aí, pensando no futuro, na aposentadoria. Conta para a gente aí como que você está planejando o seu futuro. Olá, Fá. Oi, Dani. Oi, Insiders. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Insidercast. Insidercast, olha, eu vou confessar para vocês que eu já ouvi muito de uma pessoa muito sábia que a gente tem que sempre guardar um cantinho. E reveses vão, reveses vêm, a gente vai aprendendo isso na prática, a gente vai aprendendo algumas coisas que a gente vai conversar aqui com o Dani ao longo do episódio, né? Mas temos aqui uma outra pessoa que gosta muito do tema, além do Fá, que já vou revelar aqui um segredo de bastidor, que é um investidor nato, que é uma pessoa que agora nos dá muito orgulho neste Insidercast, porque é um novo universitário, vai ter inclusive aulas de economia, administração, ou está achando que marketing é só comunicação? Não, não é, não. Ele, o investidor do Bitcoin, o rei de santos adjacências e do litoral da Baixada Santista. Ele, o nosso menino investidor, seria um investidor anjo? Talvez não, mas talvez um dia sim. Ele, Cleiton Lúcio, seja muito bem-vindo ao Insidercast. Obrigado, Bá. Obrigado, Fábio. Dani, muito obrigado por compartilhar esse tempo com a gente. É, realmente, eu invisto um pouquinho, né? Porque a gente nunca sabe o amanhã, então para garantir um futuro mais confortável é interessante a gente sempre investir, né? Falando nisso, Dani, sobre investimentos, né? A gente sabe que no Brasil apenas 3,5 milhões de investidores são pessoas físicas e investem em ações, né? Segundo a B3, ou seja, apenas 4% das pessoas no Brasil investem em ações. Eu queria saber de você como desenvolver esse hábito de começar a investir. Você poderia dar uma dica para a gente? Claro, Cleiton. Primeiramente, prazer, Cleiton, prazer, Bá. Prazer. Esse hábito de investir, Cleiton, é muito importante. E, realmente, assim, investir demanda disciplina. Os investidores precisam, realmente, criar um processo mesmo de investimento. Eu, por exemplo, eu gosto de investir todo mês. Então, por exemplo, como que eu, Daniel, faço o que eu gostaria que as pessoas fizessem todas, né? Seriam, no início do mês, antes de você pensar, olha, o que as pessoas costumam fazer normalmente faz o caminho contrário. As pessoas, no final do mês, veem tudo o que elas gastaram e o que sobrou elas investem. O ideal é se fazer o caminho contrário. No início do mês, você pensa, quanto que eu quero investir? Você já separa esse valor que você quer investir, já investe, e depois disso você gasta o resto ao longo do mês. Então, você tem que separar, então, o valor que você quer investir, o valor que você quer gastar com azeia, que é, sim, importante pra sua vida. Então, você vai ter um bom hábito. Você vai conseguir, todo mês, poupar um pouco, investir de uma forma saudável, e, ao mesmo tempo, você não vai privar do seu lazer. Mas, claro, você vai estar sendo responsável e vai estar investindo antes de fazer o seu lazer. Dani, agora eu queria tirar uma dúvida contigo sobre os cuidados que o investidor deve tomar antes até de tomar a decisão de investir, tendo em vista as inúmeras e famosas pirâmides financeiras que nada mais são do que fraudes nesse mundo de investimento, e que investimentos não valem a pena, de jeito nenhum, sob o ponto de vista de rentabilidade. Excelente, Bah. Vamos lá. Em relação... Qual é o maior problema que eu vejo muito com os brasileiros? As pessoas são muito imediatistas, elas têm muita pressa. Elas acham que elas vão começar a investir, vão ganhar o mundo, vai ganhar isso muito rápido. Não é assim que as coisas funcionam. Quando você vê, por exemplo, o Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos, uma pessoa que investe consistentemente ao longo de toda a sua vida, ele tem hoje mais de 90 anos. Então, as pessoas querem ganhar muito dinheiro muito rápido. Então, elas acabam caindo em armadilhas, que seriam, por exemplo, vou entrar nesse investimento e vou ganhar 20% ao dia. As pessoas têm que entender que investimentos, sempre, rentabilidade está associada a algum risco. Sempre. Então, se você está vendo um investimento que tem uma rentabilidade muito alta, ela vai ter algum risco. Então, quanto maior a rentabilidade, maior o risco. Isso é o normal. Então, o que você deve fazer sempre? Entender muito bem para não cair nas armadilhas. Se uma coisa está realmente falando, olha, vem aqui que você vai investir, vai ter um retorno altíssimo, sem riscos. Pode correr que isso não existe. Então, o que você deve buscar sempre? Buscar equilíbrio. Buscar bons riscos e bons retornos. Produtos que vão ser equilibrados. E, além disso, é muito importante você ter uma carteira de investimentos equilibradas. Vão ter produtos que vão se comportar de formas diferentes. Então, por exemplo, você vai investir em um produto que vai estar atrelado à inflação, que vai te ajudar caso a inflação suba, igual a gente está vivendo agora no momento. Você vai ter outros investimentos que vão estar atrelados a ações, que vão, beleza, se as empresas crescerem, você vai crescer junto. Você vai ter investimentos que vão ser de renda fixa, que vai ter ali uma rentabilidade menor, mas com segurança, e com liquidez, para ser a sua reserva de emergência. Então, o ideal é sempre isso, você ter uma carteira. O que eu gosto de falar muito para os investidores é isso. Não existe investimentos refeitos. Existem produtos complementares. Você deve entender muito bem qual é a função deles e qual é o seu objetivo de investimento. Então, se você está começando agora, não adianta você querer investir em ações, investir em uma coisa maior, se você não tem ainda, pelo menos, uma reserva de emergência consolidada. Então, por exemplo, para uma reserva de emergência, o ideal é você ter produtos com liquidez. Produtos que, se você tiver um problema, você vai conseguir tirar na hora. Claro que esses produtos vão ter uma rentabilidade menor. Você vai equilibrar eles. Depois que você tiver essa sua reserva, você vai equilibrar com outros produtos, que vão ter uma rentabilidade maior, com risco um pouquinho maior. Então, é sempre importante você fazer isso. Além disso, para você poder fugir desses casos de pirâmide, de casos de golpes, é muito importante você entender onde você está investindo. Que empresa você quer aquela? Quem é aquela pessoa? O que ele já fez no passado? Existem pessoas que já investiram ali? Ela é regulada? Ela está regulada pelo Banco Central ou pela CRM? É muito importante você fazer essa pesquisa. Tente entender bastante aquilo e sempre fique atento. Promessas boas demais nem sempre vão trazer bons resultados para vocês. Daniel, um dos maiores sonhos dos investidores é ter a renda passiva, que é aquela renda que você deixou investida e você começa a receber os proventos, os dividendos ou os juros. O investidor ama os juros compostos, porque ao longo do tempo ele vai virando uma bola de neve. Eu queria saber, Daniel, se é realmente possível, se não é lenda urbana, porque muita gente ainda não acredita nessa tese que é possível viver de renda investindo um pouquinho ao longo da vida. É super possível. Isso realmente é a missão que todo investidor deve buscar. Você não vai começar a ter sua renda passiva no primeiro investimento. Não é assim. Como o Fábio falou, é um processo. Você começa investindo, você vai aumentando o seu patrimônio, você vai reinvestindo os seus dividendos e com aquilo você vai fazendo a bola de neve. Vai aumentando o seu patrimônio, vai trazendo mais juros, você vai recebendo mais, vai investindo mais, até que uma hora você vai ter uma renda legal. Então, realmente é importante você estar buscando aumentar o seu patrimônio investido e reaplicando os seus investimentos. Não fazer igual muitos investidores fazem. Fiz um bom investimento, recebe, já faz um gasto grande. Não é isso. Realmente é importante você pensar que quanto maior o seu capital investido, maior vai ser os seus juros, maiores vão ser os seus dividendos. Então, realmente investimento, gente, é longo prazo. Se vocês fizerem uma conta de o que vai dar um investimento, você aplicando ele a uma taxa de 10% ao ano durante 30 anos, vocês não têm noção o quão grande dá isso. Você pegando mil reais, investindo todo mês. As pessoas não têm noção do impacto que isso pode ter e do que isso pode representar na sua aposentadoria, no seu futuro mesmo. Você ter uma reserva, um patrimônio guardado e investido, você vai ter renda passiva e vai conseguir no futuro ter uma tranquilidade muito grande. Dani, no bastidor você falou que tem uma conta meio mirabolante, mas que quando você faz essa conta todo mundo acaba entendendo qual é o poder dos juros compostos. Você poderia fazer essa conta rapidinho para a gente? Claro, Cleiton. Isso é o seguinte, quando os investidores pensam assim, vamos considerar uma taxa média, uma taxa até bem boa, uma taxa de 10% ao ano de investimento. Quando a pessoa pensa assim, vou investir mil reais, 10% ao ano, estaria ganhando ali com aqueles mil reais, cem reais. Às vezes a pessoa tem essa percepção de isso é pouco, mas elas não fazem a conta da questão dos juros compostos. Se você juntar, por exemplo, Cleiton, mil reais todo mês, poupar, simplesmente sem investir, por 30 anos, por exemplo, você teria conseguido juntar 360 mil reais, certo? Mas legal, já é um bom valor, as pessoas não entendem, mil reais todo mês, isso em 30 anos já seria um bom valor de 360 mil reais. Agora, se você investisse esses mil reais todo mês em alguma aplicação, em alguma carteira, que te proporcionasse uma taxa de 10% ao ano líquida, que seria uma excelente taxa, você teria o valor exato de 2 milhões e 57 mil 762 reais. E isso você teria, considerando mensalmente, um valor mensal em torno de 30 mil reais, em torno de 20 mil reais de rendimentos. Então, ou seja, isso sem a aposentadoria, você conseguiu juntar ali com mil reais todo mês um valor total no final da sua aposentadoria de 30 anos, um valor acima de 2 milhões de reais que vai gerar uma renda de mais de 20 mil reais. Então, ou seja, investir realmente em longo prazo pode te dar retornos em crise. Nossa, sensacional. E ainda você foge da previdência, né? Que é um dos grandes gargalos que a gente vai enfrentar nas próximas décadas. Dani, eu tenho uma pergunta aqui que é a famosa pergunta coringa. Ela funciona da seguinte maneira. Você escolhe um número de 1 a 10 e dentro desse número a gente vê qual é a temática que pode cair. Mas não se preocupe, não é nada polêmico. Você pode escolher um número? Vamos lá. 5? 5? Deixa eu ver aqui. O número 5 tem a ver com história. Então, é algo relacionado ao seu passado. Eu queria saber, Dani, qual foi o seu primeiro contato com o mundo financeiro e como isso te impactou? Excelente, Cleiton. Bom, a minha história é a seguinte. Minha formação, eu sou engenheiro civil e sou advogado. Então, assim, o mercado financeiro, o mercado que, teoricamente, eu não teria tanto contato. Mas, assim, na minha família eu sempre tive muito contato com o mundo de investimentos. Minha mãe é economista, então sempre motivava bastante a parte de investimentos. e realmente uma coisa que foi o primeiro contato que eu tive mesmo com investimentos foi investimentos no mercado imobiliário. Porque realmente é um mercado que eu sempre trabalhei como engenheiro civil e eu via muito esse tipo de investimento. As pessoas investirem, por exemplo, comprando um imóvel na planta, fazendo esse tipo de investimento. Foi uma coisa realmente que sempre me interessou bastante e foi um dos motivos que a gente começou a INCO, que é uma empresa que eu vou explicar um pouco mais para frente em que a gente conecta investidores. Inicialmente, começamos conectando elas a oportunidades no mercado imobiliário. Hoje já temos oportunidades de outros mercados, mas o mercado imobiliário que tinha sido o primeiro que eu tinha tido contato, foi o primeiro que a gente começou. Dani, tem uma máxima que a gente ouve no mercado financeiro que é de não colocar todos os ovos na mesma cesta, porque se a gente tropeça, a gente quebra todos os ovinhos. isso continua sendo a forma mais assertiva da gente fazer um investimento e da gente proteger o nosso dinheiro, de não perder esse investimento. Como a gente planeja a diversificação dos nossos investimentos? Sem dúvidas, Bacin, a gente fala muito isso aqui na INCO, que a diversificação é a melhor forma de você se proteger. Por quê? Apesar de terem pessoas que falam com toda propriedade, que entendem, sabem exatamente o que vai acontecer no futuro do mercado? Isso é impossível. Os melhores economistas, os melhores especialistas não têm como prever tudo o que vai acontecer no mercado. Então, a melhor forma de você se proteger é realmente dividir os seus ovos e não colocar tudo em um lugar só. Então, por exemplo, existem produtos que você vai colocar que vão ser para poder a sua reserva de emergência para você ter ali uma liquidez. Então, vai ser aquele valor que vai estar em uma renda fixa, renda fixa realmente com liquidez, para você ter algum problema, um problema de saúde, você consegue resgatar aquele dinheiro na hora. Então, você consegue tirar aquilo ali. Existem outros produtos que vão te proteger da inflação, vão estar ligados, por exemplo, a uma oferta que vai estar IPCA mais algum prêmio de risco. Então, caso a inflação suba igual que está acontecendo agora, ele te protege. Existem outros produtos que vão estar atrelados ao dólar. Então, caso o dólar suba, vão te proteger. Outros que vão estar ligados a ouro. Então, existem vários produtos diferentes. Então, qual que é a melhor forma de você investir? Você ter uma carteira equilibrada. Você tem que primeiro entender qual que é o seu perfil de investidor, o que você quer fazer. Você é um investidor mais arrojado. Qual é o seu apetite para risco? Você aguentaria, por exemplo, entrar um dia na sua carteira e ver ela com uma variação de 10% com uma queda da bolsa, igual já aconteceu, aconteceu inclusive grandes quedas no ano passado com o início da pandemia? Você teria estômago para isso? Muitos investidores não têm. Então, você tem que primeiro entender o seu perfil de investidor, entender quais são os seus objetivos como investidor e buscar uma carteira equilibrada. Você não vai investir tudo em renda fixa, você não vai investir tudo em renda variável, você vai investir em produtos diferentes e com isso você vai ter uma carteira que vai conseguir equilibrar risco com bons retornos. E você falou de diversificação. Um tema que vem ganhando força no mercado financeiro é o crowdfunding, que é o investimento coletivo. E para muita gente é novidade. Mas você poderia explicar um pouquinho mais como funciona essa modalidade de investimento e por que ela vem ganhando força no mercado dos investidores? Excelente, Fábio. Isso é justamente o que a gente faz aqui na INCO. Qual que é a vantagem do crowdfunding? Pensa bem, pessoal. O crowdfunding nada mais é do que uma vaquinha. Pensa antes como é que funcionava a vaquinha. As pessoas se juntavam para poder fazer uma doação, financiar um artista. Isso é uma coisa que sempre existia, existia muito mais no âmbito das doações. Por que o crowdfunding, um investimento coletivo, surgiu? Porque foi percebido que uma pessoa sozinha não tem acesso a tantos produtos financeiros como se você juntasse várias pessoas juntas e elas vão ter maior poder. Por que pensa? Imagina um investidor com mil reais. Ele tem acesso a alguns produtos. Agora, imagina mil investidores com mil reais, alguns com mil, outros com cinco mil, outros com dez mil. Essas pessoas juntas, elas conseguem ter acesso a produtos muito diferentes. E esses produtos, eles já tinham no mercado. Então, por exemplo, mercado imobiliário. Muitas pessoas não tinham acesso ao investimento no mercado imobiliário. Mas quem tinha acesso a esses produtos? grandes investidores e os grandes bancos. Eles podiam... E como é que funcionava? Você deixava o dinheiro no banco, muita gente deixava, inclusive, na poupança com péssimos rendimentos, e o banco emprestava. Então, você recebia nada do banco, enquanto o banco financiava os empreendedores a taxas altíssimas. Então, o que o crowdfunding faz? O que a INC faz? A gente conecta investidores a empreendedores do mercado real. Então, por exemplo, o mercado imobiliário, que foi o nosso primeiro produto, a gente fez, já levantando, já com mais de seis mil investidores, mais de 80 empreendimentos. A gente já juntou, já levantamos para essas empresas, mais de 140 milhões de reais. Então, o que a gente conseguiu fazer? Tirar vários projetos de papel junto com essas construtoras, conseguimos entregar, através dessas construtoras, rentabilidades muito altas, em faixa de 14%, 15% ao ano para os investidores, e o legal, muito acessível, para partir de 500 reais, você já consegue investir. Então, por exemplo, na INC, a gente tem investidores que investem, por exemplo, em grandes empreendimentos, em loxamentos, em produtos, minha casa, minha vida, eles conseguem fazer isso com a partir de 500 reais. Então, a gente tem tanto grandes investidores também que entram ali com 100 mil reais, tanto como investidores que entram ali com seus 500 reais. Então, o investimento que ele é acessível, ele é democrático, e ele consegue equilibrar muito bem risco retorno, já que você está investindo, por exemplo, em empreendimentos consolidados, e com toda uma equipe por trás fazendo a pré-seleção para você. Dani, agora eu quero falar um pouco da INCOM, eu queria saber qual foi a sua maior realização com a INCOM Investimentos, e também quais são os seus maiores desafios, além de democratizar o investimento para os brasileiros. Você poderia contar um pouquinho para a gente? Legal, Cleiton. Bom, eu acho que a INCOM que eu gosto de falar é que a realização, acho que a gente ainda está se realizando. Apesar da nossa plataforma hoje já ser uma das plataformas realmente líderes do mercado de investimento coletivo, igual eu falei, a gente hoje já tem mais de 6 mil investidores, levantamos mais de 140 milhões de reais, a INCOM é uma empresa em constante transformação. A gente começou em 2018, no primeiro ano, para vocês terem uma ideia, a gente levantou para as empresas foram 10 milhões de reais, no segundo ano a gente levantou 37, esse ano a gente está planejando levantar mais de 150 milhões, a gente quer chegar no final do ano que vem com mais de 1 bilhão levantado para as empresas. A minha grande realização com isso é que a gente vê que a INCOM a gente faz o bem para todo mundo, a gente consegue ajudar diversas pessoas a investirem bem, a gente consegue, então assim, do lado dos investidores, a gente está dando acesso a muita gente ao mercado de investimentos, é um investimento simples, acessível, as pessoas conseguem fazer de uma forma 100% online, então eu estou dando acesso, junto com toda a equipe da INCOM, a gente está dando acesso a esses investidores ao mercado financeiro, porque elas conseguem entender, qualquer pessoa consegue entender, por exemplo, o que é investir, por exemplo, em um prédio, uma construção, e antes o investimento era uma coisa muito fria, pessoal, você investia em uma linha, ou investia naquele fundo, é uma linha, aqui não, você consegue investir naquele prédio, você consegue entender, você consegue acompanhar o desenvolvimento, você consegue ver aquela obra acontecer, então do lado do investidor, a gente está dando esse acesso, a gente está possibilitando uma nova forma de investir, do lado das construtoras e dos outros empreendimentos, igual a gente quer trazer agora a agroenergia, trouxemos também já o mercado de startup, junto com o Bossa Nova Investimentos, a gente está trazendo esses outros mercados, a gente está ajudando a tirar projetos do papel, dando um exemplo para o mercado imobiliário, pensa quantos projetos a gente conseguiu ajudar a tirar do papel, quantos empregos foram beneficiados, quantas moradias, o Brasil é um país com um déficit profissional gigantesco, a gente está conseguindo ajudar muita gente a se desenvolver, então a gente fala que a gente está ajudando tanto construtoras, como os investidores, também toda a sociedade, toda a cadeia produtiva é beneficiada, então a minha maior realização é ver isso acontecendo, ver uma ideia que a gente tinha ali em 2018 que hoje já está gerando tantos impactos e o que me deixa motivado sempre é pensar, a gente está só começando, a gente, a ideia realmente é ser uma plataforma grande, uma plataforma que as pessoas vão conhecer e a gente mudar a forma do brasileiro investir. Dani, ainda falando sobre desafios, agora chegou o momento da gente tirar um pouco o crachá da Inco, de você, e saber um pouco mais sobre você, a gente percebe, acredito que os insiders já estejam percebendo pelo teu sotaque, que você é mineiro, você já falou aqui que você é engenheiro civil, você está fazendo algumas especializações ainda mais em negócios e finanças pela Fundação do Cabral, você tem outras especializações também na área de engenharia, a gente já falou aqui um pouquinho sobre a Inco, mas eu queria que você trouxesse para a gente agora quais foram os seus desafios pessoais e profissionais, o que trouxe o Dani até aqui, até o nosso momento dessa conversa de hoje? Excelente pergunta, a gente fala assim, que empreender é um desafio constante, sabe, a gente, desde o início, você pegar uma ideia, sair realmente da zona de conforto, não é simples, demanda realmente você ter pessoas boas juntas, sabe, então, uma coisa que realmente motivou bastante para a gente chegar até aqui é que realmente a gente tinha uma equipe muito legal, então, eu tenho sócios fenomenais, a gente teve, desde o início, a gente teve equipe, a gente sempre teve rodeado de excelentes pessoas e todas muito compradas na ideia, de ter uma visão de futuro que a gente queria chegar, então, assim, foram diversos desafios, assim, primeiro da concepção do negócio, começar a empreender no Brasil não é simples, então, tem todo um fator regulatório, a gente ainda tinha uma questão regulatória de investimentos, então, a gente tinha que ser aprovado pela Comissão de Valores Noobiliários, então, era um processo burocrático, era um processo lento, envolvia uma série de coisas jurídicas, a gente tinha que aprender, então, não é simples você começar isso, a parte também de, durante o dia a dia também, assim, você tem que aprender de tudo, então, assim, a faculdade não te prepara para isso, a gente está ali, na faculdade a gente aprende muita coisa teórica, mas na prática você tem que aprender de tudo, você tem que aprender desde concepção de produto, a resolver problemas, a saber vender, a saber atender, a fazer realmente uma boa experiência para os seus clientes, então, assim, foram desafios constantes, realmente, a gente fala que empreender é uma montanha russa, mas é uma coisa muito gratificante, uma coisa muito motivadora, uma coisa super legal, eu sempre gosto de incentivar pessoas que procuram, às vezes, perguntar um pouco sobre o empreendedorismo, como é que foi o início, falam que, olha, não é simples, mas realmente é um desafio, é legal, então, assim, se você tem alguma ideia, se você tem uma coisa que você é apaixonado, você realmente acredita, uma coisa que vale correr atrás, vale buscar, mas realmente, assim, não é um caminho fácil, é um caminho desafiador e todo dia é um desafio novo, mas realmente é bem legal. Dani, como você falou, empreender é o maior investimento de todos, porque é o que é mais volátil, que você pode mais ganhar dinheiro, mas também é o que você pode mais perder dinheiro, você falou muito bem, pelo tamanho do desafio, muito maior do que qualquer investimento. Dani, esse episódio passou voando, a gente vai ter que marcar de novo com você um outro InsiderCast, para você trazer mais informação de qualidade para a gente, mas antes da gente ir embora, Dani, deixa o seu recado final, as suas redes de contato, enfim, para as pessoas poderem acompanhar um pouco mais do seu trabalho e poderem investir melhor também. Não, bacana, é claro, primeiro, é um prazer estar aqui, sempre que quiserem, estou sempre à disposição, para o pessoal, eu acho que assim, eu queria passar como recado final, é isso, a importância de investir, pessoal, é uma coisa que a gente às vezes não, as pessoas a gente não teve no Brasil, educação financeira, nas escolas, é uma coisa que a gente, muitas pessoas estão lutando para conseguir mudar isso, então assim, as pessoas às vezes não têm a noção da importância, até quis trazer realmente aquele dado lá do investimento de reais, para as pessoas entenderem realmente onde que pode chegar, então o investimento pode transformar a sua vida e além de tudo, é importante também para você se proteger, a gente está vivendo agora um cenário de inflação, então assim, investir não é mais, além de ser uma questão para você pensar no seu futuro, é uma questão de proteção, porque senão as pessoas, é frustrante, a gente vê muitas pessoas trabalhando, correndo atrás, dando duro, que realmente é difícil a vida aqui no Brasil, e as pessoas fazem isso e muitas vezes vem o dinheiro sendo concluído pela inflação, então investir, pessoal, é uma coisa que é importante para o futuro e também é uma necessidade. E pensando aqui da INC, acho que para vocês conhecerem a gente, pode entrar no nosso site, é www.inco.vc, pode buscar a gente no Google também, buscando o INC investimentos, vocês vão achar a gente, a gente está sempre à disposição para tirar todas as dúvidas, a gente quer mudar a forma do Brasil para investir, a gente quer ajudar as pessoas a investirem, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode chamar a gente, o nosso chat está lá no site, só você chamar, a gente vai ter todo o prazer em ajudar vocês, ajudar vocês a começar a investir, eu tenho certeza que vocês vão gostar dos nossos produtos de investimento também, são produtos simples, produtos palpáveis, você vai entender, você vai investir em um prédio, você vai investir em um loteamento, você vai conseguir entender exatamente onde você está, então pode buscar também a gente nas redes sociais, Invista INC no Instagram, então é isso pessoal, qualquer dúvida pode chamar, a gente está sempre à disposição, queria agradecer ao pessoal do Insidercast, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece, Dani, de novo, muito obrigado por compartilhar um pouco do seu tempo, da sua experiência com a gente, cara, realmente, investimentos é uma autodefesa, né, para a vida, em todos os sentidos, quando você investe, eu acho que você tem paz de espírito, você consegue pensar melhor e planejar a sua vida melhor, além do mais, não existe pessoa próspera que não invista, não existe pessoa rica que não invista, e é isso, gente, assim, se você quer ter uma vida realmente boa, pacífica, uma vida que você consegue se planejar, que você consegue, por exemplo, cara, assim, sendo bem sincero, investir é uma coisa, como posso dizer, é como você evitar a dor e o sofrimento que o mundo pode te causar, eu acho que não existe pessoa que seja feliz na pobreza, então, através do investimento, através de, de criar capital para si mesmo, você se protege também dessas intempéries que podem acontecer, você se protege, por exemplo, de um governo que pode dar louca em um determinado momento, então, eu indico que para todas as pessoas, não importa quanto você ganha por mês, comece investindo um pouquinho todo mês, e você verá que em pouco tempo você vai começar a dominar esse assunto e você terá muito mais paz de espírito para poder fazer suas escolhas com mais segurança, então, muito obrigado, Dani, e Bah, é com você. Obrigada, Cleiton, obrigada, Dani, obrigada, Insiders, por mais esse episódio onde a gente aprendeu tanto sobre investimento, é fácil começar, não é tão difícil quanto parece, mas é muito importante, sim, dar o primeiro passo e pensar num futuro como a gente comentou aqui ao longo desse episódio, né, seja por uma questão de planejamento de vida, seja por uma questão governamental como o Cleiton falou aqui, por N motivos existe sim a importância do investimento, da educação financeira e que a gente possa com esse episódio aqui com o Dani levar essa informação de qualidade como forma de prestação de serviço para todo mundo que estiver assistindo e ouvindo a gente e que vai replicar esse conteúdo. Fá, agora é com você e a gente se encontra num próximo Insidercast. Poxa, obrigado, Bá. Olha só, 4% dos brasileiros apenas investem atualmente. Lógico, a gente tem muitos outros problemas a resolver antes que todos os brasileiros consigam acessar e ser investidores primeiramente. A gente tem uma taxa de desemprego hoje de 15 milhões de pessoas que estão sem renda. Então, tudo depende muito da nossa transformação como sociedade também, são problemas ainda muito mais urgentes, mas se você tem condição de colocar um pouquinho, de guardar um pouco de dinheiro, de investir para o seu futuro, pense com muito carinho por conta de tudo que o Clayton falou. A gente tem questões da previdência pública, provavelmente, se você é jovem, está na sua faixa de 20, 30 anos ou até mesmo 40 anos, provavelmente, você vai ter muito pouco dinheiro da previdência pública. Então, é o momento de se resguardar, de pensar no longo prazo e pensar no seu futuro, na sua aposentadoria, onde você vai ter custos de hospitais, com plano de saúde, medicamentos e também para ter uma qualidade de vida melhor. Então, se você tem condição, se você está fora dessa zona e dos problemas mais urgentes que hoje a maioria da população passa com endividamento, com desemprego, você não tem desculpa para não investir um pouquinho por mês, uma pequena parcela do seu capital, pense direito e siga as dicas que o Dani passou para a gente hoje aqui, diversifique, tome cuidado se um investimento é um investimento de qualidade, se ele é regulamentado pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, fique atento. Bom, se você gostou desse Insidercast, compartilha com a galera, segue a gente lá no arroba Insidercast, a gente está no Instagram, está no LinkedIn também, tem dúvida, sugestão, não dê e-mail para a gente lá no contato, arroba insidercom.com. A gente vai ficando por aqui, esperamos vocês no próximo episódio, porque eu fui! o que é isso?